...foram 12. Qual é a sua resposta a MESDA? O que você não sabe? Você não sabe? Você não sabe? Você não sabe? Mas é que o que me deu? ... ... ... ... ... ... ... ... Então, filho, o que que tu tá contando aí, amor? Tava conversando com o Castor? Vem, amor. Hugo, tava conversando com o Castorzinho? É? Tu conseguisse botar ele na boca? Como que é espertinho? Só não pode descer muito que tu cai lá embaixo, amor. É? É, é isso mesmo. E o dedinho, assim, tu sabe o que acontece, né? Opa, caiu. Então, mãe, pode terminar de comer? Pode? Então tá. Beijo.